Olá portuístas, sejam bem-vindos ao Dragão Autêntico para fazer a análise do Futebol Clube do Porto Rio Ave, jogo da 14ª jornada, vitória por 2 a 1, com golos de Brahim e Marega, mais um para o nosso Marega, que continua imparável, e portanto o Porto atinge assim as 15 vitórias consecutivas. Dragão 27, o que é que te pareceu este jogo e se calhar aqui uma nota para pegar na análise do jogo o facto do Porto novamente ter entrado a perder, algo que tenha acontecido consecutivamente nos últimos jogos, pés embora o Porto depois dê a reviravolta, não é? Exatamente, mas é uma coisa que tem claramente ser muito bem trabalhada e rapidamente retificada, porque o futebol do Porto está a fazer, porque de facto há um grande caráter na equipa, há um jogar a Porto no sentimento, mas não na qualidade, e o Porto sabe e tem sabido sempre virar os jogos, o que também é um feito, porque lembremos-nos, por exemplo, da época no Espírito Santo em que nós não conseguíamos quase virar um jogo. Era impossível, quase, e o Porto tem virado os jogos consecutivamente, mas tem que rapidamente retificar isso. Mas apesar do que sucedeu, hoje a história do jogo até foi um bocadinho diferente, porque o Porto entrou bem. Entrou bem, entrou. Entrou bem, e isso, nesse aspecto, também um bocadinho igual ao último jogo com o Moreirense, mal sofreu o golo, reagiu rapidamente, mas o Porto aqui também já tinha começado bem, e depois reagiu muito rapidamente ao golo, conseguiu a reviravolta também de forma relativamente rápida, mas depois parece que ficou naquela toada de que agora vamos gerir aqui esforços, mas consentindo um jogo partido, não fazendo um jogo inteligente de posse, de cansar o adversário, porque eu hoje também experimentei um bocadinho a ter um jogo da liga inglesa, que foi o Everton, o Tottenham, e o Tottenham joga com uma rapidez alucinante, mas não são os jogadores a correr, é a bola a correr. Claro. É a bola a correr entre eles, é a rapidez como uma bola é trocada. E o Porto também sabe fazer isso, tem jogadores para ter esse jogo de qualidade, e não o faz. E nisso o Sérgio, porque há momentos, a equipa naturalmente também sente o desgaste, a equipa fez jogos consecutivos, fez três jogos em sete dias, e portanto é natural que também queira, digamos, poupar-se um bocadinho. Mas o poupar-se não é desta maneira, não é dar a iniciativa do jogo ao adversário, não é dar o fulano com o adversário, e não é permitir, e não é deixar o adversário cavalgar e até tornar-se um bocado vulnerável. O Porto tem uma excelente extrema defesa, não é, que defende muito bem, mas corre muitos riscos. O Porto tem rapidamente que ratificar isso, e entrar sempre a perder, embora o Porto saiba muito bem fazer as reviravoltas, porque tem espírito para... Até parece que o Porto joga melhor quando está a perder, porque soam as campainhas, mas o Porto tem que jogar sem soar em campainhas, não é? Pois é, pois é. Não, eu aqui julgo que, até pegando no 11 inicial, acho que é um 11 que eu subscrevo inteiramente, porque, de facto, com a lesão do Otávio, naturalmente o Córdena jogando à frente, e o Maxi regressando à defesa, o Danilo, pelos vistos, o Danilo conseguiu recuperar a tempo, e foi um jogo que também foi encrescendo, mas acho que começou bastante mal, com passos muito errados. E o que eu queria dizer é o seguinte, neste tipo de jogos, de onde o Porto claramente está-lhe a faltar o domínio do meio campo, o controle do meio campo, a luta do meio campo, não é? De onde o Rio Abo fez um jogo fortíssimo, foi um grande jogo do Rio Abo, e acho que o Sérgio Conceição demorar 69 minutos a fazer uma primeira alteração, para introduzir um terceiro médio, que, no caso, eu até me estava a lembrar do Sérgio Oliveira, mas o Oliveira não entrou mal, mas rapidamente também se esmureceu ali a... O Rábio não é muito se apagou, não é? Sim, 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 apagou-se, pronto, também o jogo, lá está, já era muito perto do final, também é normal que o Porto ali já tenha começado a recuar um bocado, com receio também de sofrer, por aí fora. Eu acho que aqui o Sérgio Conceição não consigo estar de acordo com a leitura que ele faz do jogo, tendo em conta o que estava a ser a partida, porque há aqui, claro, vários fatores. Há o fator desgaste, obviamente o Porto tem muitos jogos, e estes jogadores têm muitos jogos, mas também acho que há aqui uma falta de gestão, nomeadamente de três jogadores, Felipe, Alex Teles e Marega, aliás, quatro com o Danilo Pereira. Portanto, aliás, o Danilo, no último jogo, já está lesionado, portanto, estes quatro jogadores jogam sempre todos os jogos, e, sobretudo, o Alex Teles, o Marega e o Danilo, é normal que tenham um desgaste mais acentuado. Eu sei que são imprescindíveis, mas também é que há que ter atenção a isso. E, de facto, tardar tanto a mexer na equipa, acho que foi uma falta de visão. E estava eu a dizer, portanto, há os fatores do desgaste, há também o fator do Porto ganhar muitos jogos seguidos, é normal que esta série vá a quebrar, mais dia, menos dia, e eu espero que ela perdure, e, por mim, o Porto ganha todos os jogos sempre, mas é normal, porque ninguém ganha sempre, nenhuma equipa ganha sempre, que vem aí um jogo que o Porto não ganhe. E todo este desgaste, toda esta série destes jogadores que não descansam, é normal que o Porto perca o meio campo, e depois encontra sempre adversários que fazem o jogo da vida deles, não é contra nós. Novamente o Rio Abe fez um jogo... Eu tenho que dizer que é um jogo extraordinário, mas, de facto, também concordo com o Sérgio Conceição, que não vejo depois estas equipas a jogarem assim contra os outros grandes, nem contra as outras equipas do mesmo escalão, do mesmo nível. E, portanto, acho que o Porto está a jogar mal, o Porto está a jogar muito pouco, a verdade é essa, o Porto está, outra vez, ao mesmo nível do início da temporada, jogos muito fracos, jogos sofríveis, no Dragão sente-se que toda a gente está desconfortável, apesar do apoio ser incansável à equipa. Incançável, sem dúvida, é também uma palavra aos adeptos do futebol do Porto, que foram incansáveis, sobretudo nos últimos 10 minutos, em que se via que a equipa era forçoso que ganhasse este jogo e que acabasse ainda este ano com mais uma vitória no campeonato, para consolidar a sua posição de cimeira na tabela, não é? E o público foi incansável, e acho que os jogadores ficaram também muito sensibilizados por isso. mas foi uma vitória em esforço. E o Porto tem que saber gerir os jogos de outra maneira, não ser em esforço, porque, e mais do que isso, parece-me que também é preciso que o Porto jogue com outra intensidade, mas eu repito, jogar com outra intensidade não é jogar com mais esforço, nem com mais cansaço, nem com mais correria, é jogar com mais inteligência, é jogar com mais criatividade, e isso também se treina, isso também se trabalha, e o Porto tem que ir muito para esse tipo de soluções, não é? Sim. Curiosamente, curiosamente, se me permite, só mesmo para acabar com esta ideia, curiosamente, os jogadores que mais se destacaram, foi um jogador que é sempre um jogador em esforço, mas que dá tudo para a equipa que é o Marega, e foi o Graíme e o Corona. Curiosamente, o miúlo do meio campo, e cada vez mais, o miúlo do meio campo, é que é o fiel da balança, não é? Sim. Cada vez mais, o miúlo do meio campo do Porto está a fraquejar, porque, de facto, não encontra soluções, mesmo com os jogadores, acho que, eu repito, se calhar o Sérgio Oliveira foi retirado abruptamente da equipa, um pouco incompreensivelmente, não tinha que o ser. Também se podia aduzir um bocadinho mais o esforço que faz um Danilo, o esforço que faz o próprio Herrera. E acho que o Porto não tem, é preciso que, de facto, os jogadores que até jogam pelas aulas, no caso do Corona, no caso do Graíme, compensam um bocadinho essa falta de jogo dentro de linhas, essa falta de criatividade, essa falta de futebol iliante, de futebol mais burilado, que também é preciso ter-se, não é? Não pode ser só o pontapé para a frente. Eu concordo contigo, quase tudo, tirando, se calhar, na questão do Corona hoje. Não achei um jogo particularmente feliz do Corona. Aliás, até o golo nasce, precisamente, de um mau passe da parte dele. Mas isto não fica só pelo Corona. Acho que se estendeu a toda a equipa. Uma desconcentração muito grande. Passos, umas passes banais, de 2, 3 metros, eram falhados e interceptados pelos jogadores do Rio Abo. Quer dizer, verdadeiras descontrações. Repara, de alguma maneira, o Dragão Oro, repara, há esta situação. Os jogadores, eu feri o Corona, porque o Corona teve várias iniciativas individuais, muito boas. Sim, sim, sim. O Brahim, sem dúvida. O Porto está, outra vez, um bocadinho agregado a essas iniciativas individuais. E não a um jogo coletivo. E a riqueza do jogo do Porto, e até da filosofia de trabalho do próprio Sérgio, é jogar coletivamente. Mas, repito, jogar coletivamente tem que ser com mais intensidade, e mais intensidade é, sobretudo, rapidez na troca de bola, e não tanto no... Também saber adormecer o adversário. O Porto tem que ter essa inteligência. Muitas vezes o Sérgio é a protestar, às vezes não vai, porque é até a pedir isso. Mas os jogadores, se calhar, também por cansaço, mas isso também tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado, porque, no facto... Eu, por acaso, desculpa interromper-te, mas eu até, por acaso, acho que um dos elementos que mais contribuiu hoje foi o Herrera. Acho que se que era um bocadinho injusto dizer-se que o Herrera hoje não esteve tão bem. E eu volto a dizer, acho que o Danilo até foi encrescendo, mas acho que foi um jogo infeliz e eu não percebo a questão do... A gente fala... O Herrera concorda, desculpa, não disse mal do Herrera. Sim, sim, sim. Não concordo, estou a falar contigo. Certo. O Danilo, lá está a questão do Danilo, o Sérgio Oliveira... Eu não percebo porque é que o Sérgio Oliveira não joga mais. Quer dizer, o Sérgio Oliveira acho que fez, pelo menos, acho que é reconhecido pela parte de todos uma grande temporada, uma segunda grande... grande metade de temporada do ano passado, não é? Aquele final. e parece... Dá-me mesmo a sensação que o Sérgio Conceição olha para ele mesmo... Eu só se não tiver o Danilo é que te meto, porque eu não confio em ti nem por nada. Dá-me um bocado desta sensação, não sei se isto é verdade ou não, mas quer dizer, o Danilo até... Eu creio que não será assim, mas... Dá-me um bocado essa ideia. Na prática, acaba por certo. Acaba, acaba... Exatamente. E o Danilo, quer dizer, mesmo em risco, com um jogador que vê uma lesão gravíssima, tem outra lesão e hoje volta a jogar, quer dizer, e ali falhas, claramente, a nível defensivo também do Danilo. O Danilo e o Herrera não queriam a mesma dinâmica que o Herrera Sérgio Oliveira o ano passado. Ambos promotavam muito bem. O Danilo... Por exemplo, hoje, uma coisa que eu me lembrei várias vezes de Sérgio Oliveira foi o Danilo a rematar. O Danilo a rematar, mais vale não rematar, não é de todo... Eu fiz um remate na entrada da área com um pesquim, também não é o melhor. Sim, exatamente. Eu fiz um remate de jogador de distrital. De distrital, é. E ele não é de toda a sua melhor arma. Quer dizer, até nisso, o Sérgio Oliveira e o Herrera trocavam muito bem entre si. Ambos apareciam muito mais a rematar à entrada da área e acho que essa dinâmica estava tão boa, estava tão bem enraizada e que, de facto, o Danilo a jogar todos os jogos desta forma, acho um verdadeiro disparate e acho que a equipa perde com isso. E, de facto... Parece que até há um bocadinho aquela ideia que o Danilo tem que jogar até chegar outra vez ao rendimento dele. Sim, sim. E se acredita-se tudo o resto em função disso. Convenhamos, convenhamos com o Porto, naturalmente, porque também tem uma presença muito boa, tem um espírito muito bom com a equipa, mas o Porto tem ganho jogos de forma muito sofrida e também com alguma sorte da mistura. Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Mas lá está a questão de se entrar sempre a perder. Por exemplo, um jogo com o Santa Clara, por exemplo. e eu volto hoje a dizer, o Porto num dia que merecesse perder, mas também, na minha opinião, não merecia ganhar novamente este jogo. Acho que o Rio Ave fez o suficiente para levar daqui um empate, infelizmente. Acho que foi isso em termos de jogo jogado. Até em termos de oportunidades também foram muito perigosos. Há ali um corte inextremes do Alex Teles que daria o golo certo. É certo que o Porto também falha muito, mas não criou assim tantas oportunidades quanto isso hoje. Um jogador também muito em déficit é o Tiquinho Soares. Acho muito perjudicável ver se o Maré é a dar tudo e o Soares me despede as bolas. Ele quase que perde todas as bolas que são, digamos, mandadas pelo ar e ele não as despede. Qualquer defesa se antecipa. E mais. Ele é um dos momentos de concretização. que isso aí é o forte dele, realmente. Mas ele parece que se alheia um bocadinho do jogo. Ou está em situação de finalizar e de marcar e aí ele tem um bom sentido posicional ou então também fazer moça, também vir às laterais, também arrastar as defesas com ele e ele está ali um bocadinho parece que apático, um bocado adormecido, um bocado indolente, não se compreende. E o facto é que o Porto só aparece muitas das vezes por, de facto, iniciativas individuais, não é? O Braini faz, novamente, quando o Galga irrompe naquele meio campo pelo centro do terreno, pela zona central, é um perigo, não é? Aquilo é difícil de me parar. Creio que aqui ele... Ah, e já agora uma questão do Soares. Ele estava tão distraído que eu estava mesmo a ver ele a fazer penalti naquele lance. Portanto, aquela entrada, no mínimo imprudente que ele faz, é uma entrada de um jogador que sabe que não está a dar tudo, não é? E sabe que está a querer mostrar ali serviço de uma forma que não devia. Mas, portanto... De uma forma menos aconselhada. Exatamente. Mas, portanto, o Braini, excelente até ao fim. Pena que ao fim o árbitro tenha empurrado completamente o Rio A. Portanto, deixaram de haver faltas a favor do Futebol Clube do Porto para aí, a falta há 10, 15 minutos e qualquer coisinha era falta a favor do Rio A. Há uma bola que saia para o lateral, claramente, e ele deixa continuar o jogo. Sim, sim, sim. Aí muito infeliz o árbitro, mas até globalmente acho que fez uma boa exibição. Uma boa arbitragem. Uma boa arbitragem também. E, de facto, é isso. Filipe e Milito estão, sobretudo, de aço. Portanto, nada passa por eles. E é o que tem salvo muito esta equipa. Mas, isto parece um contrassenso. Não, Porto está numa... Está a bater recordes de anos e anos. Desde o Artur Jorge, que não se ganhava 15 jogos seguidos. Mas eu tema um bocadinho pelo futuro, porque lá está. A sorte nem sempre está com a equipe e muitas vezes só a vontade não chega para um futebol pouco consistente, um futebol pouco trabalhado, um futebol pouco imaginativo e um futebol sofrível. Sofrível. Porto também tem que fazer outra coisa. Tem que, apesar de tudo, gerir a condição física importante, sem dúvida, mas matar primeiro o jogo. E o Porto não está a fazê-lo. Claro. O Porto estava a correr outra vez. O mesmo perigo que correu, por exemplo, com o Mourirense, que fez a reviravolta no resultado e no final da primeira parte estava outra vez ao ponto quase de sofrer o empate. Porto não pode acontecer. O Porto tem que matar o jogo primeiro. A equipa vai começando a facilitar. Lá está. As 15 vitórias consecutivas têm coisas boas e coisas más, não é? Coisas más. E é assim, o Porto no campeonato está com margem mínima de zero porque, apesar de eu achar que as equipas estão globalmente a um nível melhor este ano, acho que, sobretudo os três grandes, não os vejo a perder pontos. Não vejo. Está-se a ver agora que o Benfica-Braga 6x2, quer dizer, uma coisa verdadeiramente surreal, mas, portanto, não acredito que o Benfica e o Sporting e mesmo o Braga sem ser contra o Benfica também acredito que vá ganhando mas eu não conto muito com o Braga porque eles sempre que tiverem que... E podes contar com o Braga ou contra o Porto? Isso podes contar. Sim, aí acredito. E contra o Sporting também acredito que sim. Mas, portanto, mesmo o Sporting está num bom momento, portanto, o Porto tem margem zero. Portanto, estas 15 vitórias consecutivas no campeonato traduzem-se em 7 mas, quer dizer, tem que se continuar. Não há margem. Não há margem. Não há margem nenhuma. Eu diria que mais vitórias consecutivas pelo menos no campeonato são fundamentais mas também nas outras competições são porque são elimináveis. Pois, acaba por ser. Acabam por ser, sim. José, agora se me permites, saindo um bocadinho deste jogo e, digamos, fazendo um sobrevoo sobre a temporada até ao Natal, claramente uma temporada muito, muito positiva. Claro. Em termos de resultados, em termos de conquista, uma meia temporada verdadeiramente avançaladora. Verdadeiramente avançaladora e contra tudo e contra todos porque com o futebol do Porto eu fico muito feliz por isto. É que com o futebol do Porto ganhando jogos de forma mais sofrida ou mais conseguida mas, de facto, com um espírito extraordinário ganha os contra-equipas que dão tudo em campo. É verdade. o que é jogar assim no nosso campeonato. Eu fico muito feliz por isso porque pelo menos não podem acusar o Porto de ganhar seja o que for sem ser com muito sacrifício e com muita luta e também com muita luta porque, de facto, bate-se contra equipas que dão tudo em campo. Ainda bem que é assim. Eu fico muito contente. Pelo menos contra o Porto o campeonato português é bom. Sim, sim. E eu, por acaso, acho que uma coisa uma imagem perfeita para isso acho que até foi um passo que saiu um bocadinho mal ao Fábio Coentrão para um jogador que já não me recordo quem era do Rio Ave e ele, como a bola saiu e não chegou a tempo e ele, frustradíssimo, chuta contra a bancada a bola completamente frustrado. Portanto, aí dava para ver o nível de empenho e de raiva do Rio Ave face ao Futebol Clube do Porto que ele estava a eles mesmo a gostar mas pronto. Mas tem sido assim com todos. É, o Porto é superior a isso tudo. É superior a isso tudo e está bem sério. Mas, no facto, o futebol que o Porto sendo superior a isso tudo também tem que aprender agora um bocadinho a gerir este estresse ou ansiedade de conseguir mais uma vitória. Claro. Isso consegue-se também trabalhando e consegue-se também praticando um outro tipo de futebol que seja um futebol que permita descansar mais a equipa e não pôr a equipa tão exposta. Eu insisto um bocadinho nesta tónica. E acho que o Sérgio naturalmente estará atento a isso e também vai trabalhar isso. É, julgo que sim. Está assim então terminada esta análise ao futebol do Porto-Rioado. Deixem os vossos comentários connosco. Digam o que é que acharam desta partida, o que é que acham do momento do Porto, o que é que acham do campeonato, em que pé é que estamos. O Porto fecha 2018 na frente, não é isso que já é certo. Vamos ter ainda mais um jogo, mas é para a Taça da Liga. Também difícil. com o apuramento ainda longe de estar garantido. Mas que façam o vosso comentário connosco. Já sabem, partilhem, deixem os vossos likes, comentem com os vossos colegas, falem sobre nós, ajudem-nos a crescer um bocado. Sigam-nos no iTunes, no YouTube também e nas redes sociais. Estaremos de volta agora para futuras análises. Até lá. Até lá. Tchau.